1452 dividido por 11. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Telmo e hoje eu vou ensinar você a fazer divisão por 11, sendo que eu vou ensinar de duas maneiras diferentes. Então assista até o final para você ver as duas maneiras de resolver essa divisão, ok? Então eu vou começar o seguinte, vamos dividir aqui, 1452 por 11, eu pego esse primeiro aqui, o 14, ok? Então 14 para dividir, vamos fazer aqui a tabuada do 11 no cantinho para facilitar? 11 vezes 1, ele dá o que gente? Dá 11, né? 11 vezes 2, olha só, 11 vezes 2 vai dar 22, passou do 14, se passou do 14, opa, eu vou usar o que? O anterior, então vai ser 1, 11 vezes 1, certo? 11 vezes 1 dá 11, então eu vou colocar o 11 aqui e eu vou efetuar uma subtração. Então 14 menos 11 vai dar o que gente? Vai dar 3, né? Fazendo a diferença aqui. Então pronto, primeira parte está feita, agora vamos lá, vou abaixar esse número aqui, ó, nós pegamos o 14, agora vou abaixar o próximo, o próximo nós temos aqui é o 5, então vai ficar o que? 35, 35 dividido por 11, como que eu faço? Aí eu venho aqui, gente, vamos pegar o número que está beirando aqui o 35, então vou fazer 11 vezes 3 dá 33, então eu vou fazer também aqui, ó, 11 vezes 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4, então dá 44. Passou de 35, não passou? Ah, então eu vou usar qual, gente? Eu vou usar o 11 vezes 3, 11 vezes 3 dá 33, aí eu coloco 33 aqui embaixo e faço a diferença. 5 menos 3 dá 2, 3 menos 3 dá 0, ok? Ok? Bom, abaixa agora quem? O próximo número, o próximo número nós tínhamos abaixado quem? O 5, agora vamos abaixar quem? O 2. Coloco o 2 aqui. E aí vou na tabuada aqui de novo, opa, eu sei que 2 vezes 11 dá 22, então eu posso colocar o 2 aqui, aqui e aqui eu coloco o 22. Se eu fizer a diferença, isso aqui vai dar 0. Se eu cheguei a 0, então a conta acabou. Então é assim que você efetua a divisão pelo método da subtração. Agora tem um método mais rápido, gente, né? Eu fiz um método tradicional, que é esse daqui, né? Agora tem uma maneira de a gente fazer essa divisão aqui mais rápido. Como que é? Então vamos lá, vem comigo, hein? Primeiro, 14 dividido por 11, eu vou colocar 1, ok? 11 vezes 1, 11. Para 14 está faltando quanto, gente? Aí você faz de cabeça, opa, falta 3. Aí você coloca o 3 aqui. E aí abaixa quem? Abaixa o 5. Aí eu faço o quê? Bom, eu sei que aqui, ó, 11 vezes 3 dá 33. Tem que sempre fazer a tabuada no cantinho. 11 vezes 3 dá 33. Então eu coloco o 3 aqui, ó. 33 para 35 falta quanto? 2, não é? De 33 para 35 falta 2. Beleza. Aí abaixa o 2 aqui. Opa, coloco 2 aqui, 2 vezes 11, 22. Para 22 falta nada. E está resolvido pelo método mais rápido. Então os dois métodos estão explicados aqui para você. Você começa pelo primeiro método. Depois você desenvolver bem, você vai fazer pelo segundo método, que é muito mais rápido. Certo, galera? Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.